A CIDADE NO BRASIL Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 13, e nós vamos ler a partir do verso número 1. Neemias é o livro que nós estamos estudando nas escolas dominicais, por uma revelação do Senhor, e ele tem sido o assunto nosso desde o princípio do ano. E nós temos aprendido que não existe, o assunto não esgota, porque a revelação do Senhor, ela é muito abrangente, a revelação do Senhor, ela flui, à medida que nós vamos buscando, à medida que nós vamos nos aprofundando na palavra, mais revelações, mais novidades, mais assuntos o Senhor tem nos dado. É um assunto muito amplo, muito rico, e de uma forma maravilhosa o Senhor tem falado aos nossos corações. Então, Neemias 13, a partir do verso número 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disto, Elias Ibe, sacerdote que presidia sob a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde Dante se depositava as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dismos do grão, do mosto e do azeite, que se tornaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada dos sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porquanto, no ano 32 de Ataxerxes, rei de Babilônia, fui eu ter com o rei, mas, após alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. Bem, meus irmãos, nós vemos aqui, e, primeiramente, eu queria saudar nossos irmãos novamente, e eu vi aqui algumas carinhas conhecidas, e dizer que estou com muita saudade dos irmãos, e espero ainda este ano poder estar com os irmãos aí, pessoalmente. Vamos lá, nós vemos aqui, na palavra, algo muito importante. Neemias, ele foi um varão levantado por Deus, e foi um homem preparado pelo Senhor para trazer para Jerusalém, para Israel, não é? Algo que havia se perdido, que era a segurança que existia na cidade de Jerusalém. Os muros haviam sido, ou partes do muro, destruídas, as portas queimadas a fogo, o povo havia sido levado cativo, não existia mais segurança em Jerusalém, não existia mais a espiritualidade. O culto a Deus, a devoção ao Senhor, havia sido interrompido, devido ao pecado, devido à desobediência, e o Senhor agora permite essa situação ruim em Israel. E Neemias, agora, quando ele ouve do que está acontecendo, da situação que os seus irmãos, os seus parentes viviam, Neemias colocou no seu coração fazer algo para mudar a história de Jerusalém. E todos nós sabemos que ele era o copeiro do rei, ele não morava em Jerusalém, e ele morava em uma outra localidade, ele estava servindo a um outro rei, mas devido à sua busca ao Senhor, à sua disposição, e o seu amor pelo Deus de Israel, e o seu amor pelo seu povo, Neemias agora, em oração, em jejum, em madrugadas, exercitando os meios de graça, Neemias consegue graça diante de Deus, e a permissão do Senhor para fazer com que o seu Senhor, que é o rei que a ele serviu, o rei Astaxés, liberasse para que ele fosse ajudar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Pois bem, Neemias quando chega lá, Neemias ele vê a situação catastrófica em que o povo estava vivendo, a miséria em que o povo vivia, não existia mais tudo aquilo que nós falamos no início, não existia o culto ao Senhor, não existia a liberdade de cultuar a Deus, não existia mais segurança, e Neemias agora, a palavra nos fala, não vamos falar tudo, vamos resumidamente aqui, adiantar um pouco até chegar aqui no capítulo 13, Neemias em 52 dias, Neemias ele consegue colocar os muros levantados novamente, as portas consertadas, e Neemias consegue em apenas 52 dias fazer aquele trabalho que estava, pelo qual ele foi chamado para fazer, mas é interessante que 52 dias foi aquele trabalho físico, braçal, trabalho de construção, trabalho onde exigiu dele, de alguns companheiros, um conhecimento sobre carpintaria, até mesmo no sentido de consertar os muros, enfim, mas isso é simplesmente o lado humano disso. A palavra nos fala que durante 12 anos, Neemias ele permaneceu em Jerusalém, para trazer agora aquilo que o povo havia esquecido, que era o culto a Deus, que era no sentido moral, no sentido cultural, que era trazer novamente a felicidade, trazer alegria, trazer a vontade do povo de residir em Jerusalém. Durante 12 anos, Neemias ele fez tudo isso, ele trouxe novamente o prazer em morar em Jerusalém. Demorou todo esse tempo, a reconstrução dos muros foi uma coisa rápida, mas o povo havia esquecido, o povo havia já saído do compromisso o que eles haviam assumido com o Senhor, de ter o Deus de Israel, o Deus de seu povo. Durante 12 anos, Neemias ele passa, durante todo esse período, ele foi nomeado governador de Jerusalém. Agora, depois de 12 anos, Neemias ele retorna ao rei Artaxessas. Depois que ele viu tudo normal, a tranquilidade, o povo servindo ao Senhor, o povo guardando os sábados, o povo trazendo o dízimo ao Senhor, daquilo que era a orientação, daquilo que havia sido passado para Moisés, e de Moisés até então, era algo que estava sendo passado para o povo, passado para os filhos, como o culto a Deus. A importância de estar obedecendo ao Senhor, a importância deles estarem mantendo uma comunhão com Deus, buscando o Senhor e sendo atendidos pelo Senhor. Neemias agora ele retorna. E aí quando ele chega lá, diante do rei, e ele começa agora a relatar, todos esses anos, Neemias agora ele consegue, não é, passar para o rei, aquilo que ele havia vivido, as obras que foram construídas, como estava agora Jerusalém, como estava agora o seu povo, não mais na miséria, não mais servindo a outros deuses, enfim, Neemias consegue agora passar para o rei Estachés, um relato de tudo aquilo que ele havia vivido durante todo esse período de licença que ele havia conseguido do rei. Agora, uma informação chega para Neemias, de que durante o período da sua ausência, foi o texto que nós lemos aqui, durante a sua ausência de Jerusalém, o povo voltou novamente àquilo que eles haviam esquecido. Eles voltaram a não guardar mais os sábados, eles voltaram a não mais cultuar a Deus, e piores coisas aconteceram. Aquele que era inimigo de Israel, aquele que era inimigo de Israel, que era Tobias, aquele que estava, que se levantou contra Neemias para que ele não reconstruísse os muros, não consertasse as portas, Tobias havia se aparentado com o sacerdote. Ele azibe, ele azibe agora, ao invés de preocupar em guardar as coisas do Senhor, ele azibe, ele abre as portas do templo, e ele permite que Tobias entre no templo, e coisa pior ele fez, ele fez um quartinho para Tobias lá dentro do templo. Ele tirou as coisas que eram do Senhor, tirou aquilo que fazia parte do culto, as peças, e agora colocou para Tobias um quartinho dentro do templo. E Neemias agora, quando ele fica sabendo disso tudo, Neemias, mais uma vez, ele pede licença ao rei, e ele volta a Jerusalém, e ele encontra essa situação, a situação novamente, uma situação terrível. Em pouco tempo que Neemias estava fora, o povo esqueceu novamente daquilo que era o lado espiritual, e voltou a cometer as mesmas falhas que durante anos foram cometidas, e que durante todas as falhas, o erro, com a permissão do Senhor, o juízo de Deus foi implementado em Jerusalém. Então nós vamos ver aqui rapidamente, Neemias, quando ele retorna, Neemias, ele fica muito aborrecido, ele fica entristecido, porque em pouco tempo, durante 12 anos, ele foi, e ele fez um trabalho ali de trazer novamente a espiritualidade, trazer novamente o cuidado com as coisas do Senhor, o cuidado com aquilo que é a moral. Neemias, em pouco tempo, ele viu que o povo esqueceu e voltou a estaca zero. Neemias agora, ele começa, porque Neemias, ele tem o mesmo chamado da igreja. E nós vivemos, no momento, no mundo, no mundo evangélico, no mundo religioso, no mundo cristão, situações semelhantes a esta. E por isso que o livro de Neemias é um livro muito importante para nós, porque o que o Senhor quer fazer no meio da obra, no meio da igreja, no meio das nossas vidas, nas nossas igrejas, é exatamente isso. Que nós nunca venhamos a esquecer do nosso compromisso com o Senhor. Por isso, o chamado Neemias é o mesmo chamado nosso. O chamado Neemias, o preparo que Neemias teve, a disposição que ele teve, tem que ser a mesma disposição que o Senhor está colocando nos nossos corações. Nós temos que lutar contra o envelhecimento espiritual. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que se opõe, que se levanta contra a obra do Espírito Santo. Por isso, o Senhor, neste ano, ele tem que trabalhar nos nossos corações, nos fazendo ver e nos fazendo assumir uma posição, assumir um chamado e esse chamado é não aceitar o recuo espiritual, não aceitar a frieza espiritual. E para isto, nós temos que ser como Neemias. Nós não podemos aceitar o que nós vemos aí no mundo, no mundo cristão, no mundo evangélico. Essa associação com a liderança espiritual, ele exibe aqui, representa exatamente isto, a liderança espiritual, aqueles que são os responsáveis, os pastores, aqueles que fazem parte de tudo esse ambiente espiritual, não pode ter acordo com as coisas do mundo. não podemos ter acordo com o inimigo, com aquilo que o mundo está colocando aí à nossa disposição, tentando infiltrar as coisas do mundo dentro da igreja. Tobias, ele teve acesso direto ao templo, ele teve um local para ele, um quarto onde ele podia ali descansar, dormir, fazer as suas coisas, não podendo aceitar isso. E por isso que nesta obra do Espírito, nós temos o governo do Espírito Santo. Não podemos ter nenhuma ligação, não podemos ter nenhum envolvimento com as coisas do mundo, não podemos aceitar. Os irmãos estão aí vivendo no Japão, também tem as suas dificuldades, não é? Existe aquilo que é a cultura de um país, tudo aquilo. Mas olha, acima de tudo isto, nós temos um chamado do Senhor. Acima de tudo aquilo que é humano, de que é, faz parte desta vida, nós temos que assumir um compromisso com o Senhor e fazer que esse compromisso nunca caia no esquecimento. O nós chamado para sermos nemias é para lutar contra tudo aquilo que o mundo está tentando colocar dentro das igrejas. por isso que na obra do Espírito Santo não existe acordo com as coisas do mundo, não existe acordo com a cultura humana, não existe acordo com a cultura de um país, não existe acordo com tudo aquilo que não faça parte de um servo de Deus. A primeira coisa que nemias viu de errado foi exatamente isso, a ligação entre o santo com o profano. não podemos aceitar, irmãos. Isso é uma coisa que muitos lares, famílias, servos, eles começam, eles aceitam o Senhor, eles começam servindo ao Senhor, o tempo passa e logo, logo, as coisas do mundo é uma coisinha aqui, é um negocinho ali. Quando você assusta, você já está totalmente familiarizado. foi o que aconteceu, Tobias, ele se aparentou com Eliazib, não pode existir esse acordo, por isso que nas nossas igrejas, o governo é do Espírito Santo e tudo que fazemos, fazemos por revelação. Não fazemos nada sem que o Senhor autorize na consulta, sem que o Senhor fale, sem que o Senhor se manifeste, por quê? Porque nós sabemos que o Senhor conhece, o Senhor vê aonde nós não vemos, o Senhor vê o perigo que nós muitas vezes não vemos, o Senhor nos alerta, o Espírito Santo é aquele que está moldando a igreja para encontrar com Jesus. Por isso, o Espírito Santo tem essa finalidade, essa função de preparar a igreja para encontrar com Jesus. Por isso, a noiva tem que ser adornada, a noiva está sendo preparada pelo Espírito Santo, porque o noivo não vai aceitar a igreja se ela estiver misturada com as coisas do mundo. Por isso, Neemias aqui, ele viu tudo isso, e ele viu, ele continuou olhando a situação, ele viu o caos que existia agora novamente em Jerusalém, para os irmãos terem uma ideia, o envolvimento era tão grande que os filhos deles não mais queriam falar judeu. Eles não falavam mais a língua hebraica, eles falavam já outras línguas, sabe por quê? Porque houve também a mistura entre os casamentos, os filhos de Israel casando com filhas de outras nações. Então, a situação, ela se tornou uma situação muito complicada, porque os próprios filhos não falavam mais a língua hebraica. Você imagina, nós estamos aqui na América, vocês aí no Japão, isso acontece muito, a coisa que nós temos esse costume, não é? De ter os nossos filhos falando aqui dois idiomas, falando japonês, falando o inglês, e nós, a nossa cultura era brasileira, a maioria de nós fomos nascendo no Brasil, imigramos para outros países, os nossos filhos, eles aprendem o português automaticamente. Agora, você imagina você ter o seu filho não falando mais o português, falando somente o japonês, falando somente o inglês, essa era a situação lá em Israel. Os filhos não falavam mais a língua deles, eles aprendiam com as mães, porque as mães elas tinham outras línguas, e agora, aquilo que era a cultura de Israel estava sendo esquecida, não é? Está certo que nós não estamos falando aqui de cultura humana, mas no sentido espiritual, qual é o ensino que o Senhor tem para nós com relação a isso? O linguajar de um servo precisa ser diferenciado. nós não podemos deixar que o nosso falar tenha a influência do mundo, e muitas vezes nós vemos isso dentro dos nossos lares, muitas vezes nós vemos isso dentro dos nossos jovens, no grupo de jovens que temos, irmãos falando, esquecendo de que o nosso falar tem que ser um falar santo. Não podemos ter nenhum tipo de mistura com aquilo que é do mundo. nós somos chamados pelo Senhor para anunciar que Jesus está voltando. Nós, como igreja, nós temos uma mensagem e a mensagem desta obra é exatamente isso, Jesus vem, prepara a sua vida, porque Jesus está voltando. Por isso, meus irmãos, não podemos deixar que aquilo que vem do mundo, a mistura do mundo, a influência do mundo, essa palavra vulgar, aquilo que é a secularização do Evangelho, não podemos deixar isto ficar dentro das nossas igrejas. Por isso, Neemias, ele viu, ele observou essas falhas. E isso estava entristecendo não só Neemias, mas muito mais ao Senhor. Por isso, Neemias, agora ele se encarrega de novamente colocar tudo no seu devido lugar. Neemias, pela segunda vez, ele chega e agora ele impõe uma posição de um servo, ele impõe a posição de uma pessoa que só quer a bênção de Deus. Por isso, meus irmãos, o capítulo 13 de Neemias é um capítulo que fala muito das nossas vidas, dos nossos dias atuais. Por quê? Nós vivemos um momento onde a igreja está sendo preparada para encontrar com o Salvador. E nós não podemos deixar agora que as coisas do mundo, no último minuto, nos últimos dias da nossa vida aqui nessa terra, ela fica comprometida porque as coisas do mundo estão entrando dentro das igrejas. Por isso, no capítulo 13, mostra para nós a posição que a igreja fiel precisa ter. A posição que os irmãos aí no Japão precisam ter. Nós temos nosso dia a dia, nós temos nossos afazeres, mas acima de tudo, o nosso compromisso não é com essa vida. O nosso compromisso é com o Senhor. 52 dias demorou para Neemias fazer aquilo que era visível, reconstruir os muros, as portas, mas 12 anos demorou para Neemias trazer novamente a beleza, a vida que é servir a Deus. E esses 12 anos em pouco, pouquíssimo tempo ficou esquecido. Então, isso mostra para nós que para nós cairmos, voltarmos, largarmos o Senhor e voltar para a vida velha é muito fácil. O difícil é nós guardarmos o nosso compromisso com o Senhor. Difícil é realmente nós, se nós olharmos o lado humano, no lado físico, é muito difícil. Mas o Senhor é aquele que nos capacita. por isso, nós temos que ter a mesma disposição que Neemias teve. A mesma disposição de Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. E a vitória da igreja, o segredo da igreja é exatamente esse, não se contaminar com aquilo que são as ofertas deste mundo. Se nós tivermos o chamado, se nós valorizarmos o nosso chamado e colocarmos isso em ordem nas nossas vidas, o Senhor vai nos honrar. O Senhor, com certeza, Ele vai dar um crescimento muito maior na igreja fiel. Sabe por quê? Porque o Senhor irá ver em nós essa disposição de nós não termos nenhuma mistura com as coisas do mundo. Não estamos aqui falando de coisa cultural, não estamos aqui falando de de coisas desta vida, mas o que nos interessa, o que nos importa é o novo reino que está sendo preparado para a igreja do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós vamos aqui agora encerrar. Eu peço que os irmãos levem essa palavra, porque nós temos muitas, muita, muita terra para conquistar. Nós temos um campo grande, os irmãos aí no Japão. Quantas pessoas precisam de ouvir de Jesus? Quantas pessoas precisam ouvir deste novo reino? Não para essa vida, mas para uma vida eterna na presença do Senhor. Por isso, e o Senhor parece que mostrou, o Senhor deu um dor, eu queria ler aqui para os irmãos, o Senhor deu um dor, via que um homem queria limpar sua casa, e ele sempre estava limpando sua casa, e ele ensinava a sua família fazer essa limpeza. Exatamente isso. Nemias, quando ele viu a sujeira que existia, ele trouxe logo a limpeza. Por quê? A limpeza fala da ação do Espírito Santo, a limpeza fala de uma vida em santificação, por quê? Não podemos viver num ambiente onde o pecado está sobressaindo, onde nós estamos vendo nossos filhos perderem a bênção, não podemos ser coniventes com o pecado. Devemos sim amar o pecador, devemos ter toda a paciência, toda a forma de ensinar o pecador, mas nós não podemos aceitar que a sujeira deste mundo entre nas nossas casas e fique. Não podemos. E para isso, Senhor, ele tem nos dado toda a condição. nós temos os meios de graça, nós temos a palavra, nós temos o corpo que é a igreja, nós temos os ministérios que estão aí para ajudar, para orar, para mostrar o caminho. Vamos tomar posse disso. Nós temos muito, muito campo para conquistar. E o Senhor conta com vocês, aí no Japão, conosco aqui na América, com os irmãos lá no Brasil, os irmãos na Europa. Por quê? Porque o Senhor tem pressa. Da mesma forma que ele levantou Nemias, ele tem nos levantado para fazermos parte dessa obra maravilhosa que é o projeto de salvação do homem. Amém? E eu queria agora convidar os irmãos a estarem de pé e nós vamos encerrar esse culto. Eu vou fazer a oração aqui e vou orar com a imposição de mãos e depois eu peço que os irmãos possam continuar aí cantando mais um louvor. Viu, Rogério? Um louvor, dois, aí depois vocês podem dar assistência que os irmãos precisarem, orando. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos. É um grande prazer esse convite e fazer parte e conhecer cada um de vocês. Eu sei que tem gente nova e eu espero ainda esse ano conhecer aqueles que têm chegado pra fazer parte dessa grande família que o Senhor tem nos dado essa vitória de estarmos juntos aqui. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar encerrando esse culto. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado nos corações. sabemos que não tem faltado o sustento do Senhor, sabemos que não tem faltado a direção e não tem faltado os recursos para as nossas vitórias. E pedimos, Senhor, que tu possas nesse instante operar em cada coração dos irmãos ali na igreja de Nagoya, também da nossa irmã Cristiane que está assistindo esse culto. Meu Deus, que tu possas fazer com que os teus filhos sejam, ó Deus, alvo do teu amor, da tua misericórdia. Que as orações que têm sido feitas como igreja, elas possam ser respondidas pelo Senhor com poder e que tu possas honrar cada trabalho feito. Meu Deus, cada trabalho, seja ele voluntário, seja ele, Senhor, conforme a tua orientação, que tu possas abençoar cada lá representado. Pedimos que a tua voz, meu Deus, ela venha ser atendida. Meu Deus, que os teus filhos tenham a sensibilidade de poder entender o teu projeto e que eles nunca venham olhar para trás, mas que a tua palavra, ela possa, ó Deus, operar em cada coração e que juntos possamos fazer parte desta família, Senhor, a família escolhida por ti, eleita por ti para morar no céu. receba o nosso culto, a nossa adoração e nos dê uma semana de vitórias na tua presença, que os teus anjos, Senhor, possam ministrar os atos de justiça do Senhor em favor dos teus servos ali no Japão e também aqui das nossas vidas aqui nos Estados Unidos. Pedimos assim, ó Deus, que tu possas abençoar as nossas vidas de uma forma especial. Glorificamos a ti pelo teu amor, pelo teu conselho, pelo conforto do Senhor que nunca tem faltado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, as doces eternas consolações do Espírito Santo sendo derramadas sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu despeço a cada um de vocês com a paz do Senhor. Amém.